O Fórum do Jogo Esta equipa estreou-se esta época no futebol feminino, como já disse, compete no campeonato de promoção e quer ser uma referência nacional. Até agora, conta só com vitórias. A minha convidada é a treinadora desta equipa, Mara Vieira. Obrigada, Mara, por estares no fora do jogo esta noite. Como é que recebeste o convite para abraçar este projeto do Valadares Gaia? Antes de mais, agradeço o convite em nome do Valadares Gaia Montra Talentos, que é sim a designação correta da equipa. E eu recebi o convite do Valadares Gaia via Montra Talentos, que era a empresa com a qual eu trabalhava, já no Assem Milão, em Guimarães. E foi dar seguimento a este projeto feminino que havia em Guimarães, agora cá em Valadares. Foi uma aposta do Valadares Gaia, esta parceria. Mara, concretamente em que é que consiste esta parceria? Esta parceria consiste naquilo que as duas, quer a empresa, quer o clube, querem para o futebol feminino, quer desenvolver o futebol feminino. É um projeto novo dentro do clube, é algo, Montra Talentos já tinha essa orientação porque tinha, representava algumas goleiras em Portugal e já tinha uma ligação forte ao futebol feminino. E então foram duas, vamos dizer assim, um clube e uma empresa que fazem uma parceria e vão rumo àquilo que querem, que é desenvolver o futebol feminino e esta aposta. Apesar deste projeto ser muito jovem ainda, muito tenro, tem já como objetivo chegar à primeira divisão nacional? Sim, claramente, a grande aposta deste ano era chegar à primeira divisão, nós temos tudo vitórias na primeira fase, que nos correu bastante bem. Agora a segunda fase é diferente, é a fase subida, sobem duas equipas apenas de seis e não se objetivo é esse. Portanto, como tu estavas a dizer, ontem acabou a primeira fase, acabaram em primeiro lugar com dez jogos, dez vitórias e apenas dois golos sofridos. Achas que até agora foi apenas um passeio e agora é que vai ser a doer? Nunca é um passeio, nós temos que relembrar que esta equipa foi reforçada agora em janeiro, houve muitas jogadoras novas que entraram no Valdez Gueia, houve um novo período de adaptação dessas jogadoras à equipa que já estava e, portanto, todo um reformular, se calhar, de ideias, até porque a treinadora também só entrou em janeiro e houve um período de adaptação e não foi um passeio. Portanto, foi algo que foi difícil, mas nós temos um plantel que é bom, geral, e claro que ajuda. Como é que tem sido a presença do público, de público, nos vossos jogos em casa? Nós, para a realidade do futebol feminino, nós temos muita gente e também tem acontecido que em Valadares o futebol feminino começa a ser acarinhado de uma forma especial, tanto que agora muita gente pergunta quando é que vão jogar, quando é que cruzam-se connosco e dizem, portanto, isto foi crescendo ao longo da época e cada vez é mais acarinhado e temos... E as pessoas vão se sentindo cada vez mais parte do projeto também? Sentes isso? Sim, e isso acontece com a chegada de miúdas pequeninas também ao clube, trazem pais, trazem familiares e tudo é mais fácil. Mara, o que é que é preciso para que haja mais gente? É preciso jogar bom futebol, é preciso que os clubes, uma, nos clubes que existem, jogar-se bom futebol, quem joga também aparece, se joga também as pessoas gostam, depois é preciso participar, aparecer mais gente, haver mais formação, haver mais gente envolvida, a partir do momento que haja oportunidade para as meninas crescerem e estarem nos clubes, também ver aparecer mais gente. Sem dúvida. Como é que se consegue reunir um leque de atletas reconhecidas a nível internacional, algumas que até estiveram na seleção nacional, penso que têm inclusive a selecionadora nacional de sub-18, Edith Fernandes. Como é que se consegue reunir estas atletas todas de renome num clube que começa agora a dar os primeiros passos? Aqui entra o papel da Montra de Talentos, não é? Sim, entra a Montra de Talentos, porque estavam todas até dezembro em Guimarães, entra a Montra de Talentos e aqui há um pequeno lápis, ela não é selecionadora de sub-18, mas é treinadora, ela é treinadora adjunta das sub-18 em Valadares. Ah, então faz confusão por isso. Mas é treinadora no clube. E acontece, por ser um projeto de desenvolvimento feminino, por serem jogadoras que se preocupam, realmente, algumas delas a Edith Fernandes, que é a capitã da seleção, a Carla Couto, uma das jogadoras, e em especial, e também outras jogadoras que já estavam dentro do clube, e eu até vou falar aqui de uma jogadora muito especial que é a nossa capitã, que é a Ana Mateus, que tem essa preocupação com o desenvolvimento feminino e com a formação. E essas jogadoras vêm para um projeto que, por base, tinha isto e tinha a fazer crescer um clube. Por isso, mas um dia, talvez, possam entrevistá-las e perguntar, mas foi dentro disto. Mara, no próximo sábado, dia 2 de março, disputam os quartos da final da Taça de Portugal contra o Leixões, que milita na primeira divisão. O que é que se pode esperar deste jogo? Espera-se um jogo bastante complicado em nossa casa, mas é um jogo bastante complicado para nós. Vai ser um jogo... Uma final antecipada? Não, nós nunca tivemos uma final, nem somos candidatos a estar numa final, que é mais fácil ser o Leixões candidato a estar numa final, porque é uma equipa que tem tradição no futebol feminino. Neste momento, o Valdares é uma equipa que vai fazer um do seu percurso, mas não ganhou nada, nunca teve uma final, portanto, não é candidato a estar em nenhuma final. Mas vai ser muito complicado, porque nós jogamos numa segunda divisão... Mas não acredito que vocês partam para este jogo com pensamento na derrota? Não, não, não. Nós acreditamos que podemos ganhar, e como jogamos, normalmente, regularmente, já ganhamos uma equipa da primeira, e poderá ser outra surpresa ganhar outra equipa da primeira divisão. E vamos para este jogo desta forma. Mara, na época passada ainda jogaste futebol dentro das quatro linhas, tendo sido considerada uma das melhores jogadoras de futebol de sempre. Porquê é que deixaste de ser atleta e passaste para o papel de treinadora? Sim, eu não de futebol, mas de futsal. Eu fui jogadora de futsal. Nos restauradores da Vintenses, não é? Sim, eu joguei 17 anos. Deixei por, já há muito tempo que eu conciliava a atividade de jogadora, porque é amador, com a atividade profissional que tenho, como treinadora. E, pouco a pouco, começa a interferir uma coisa na outra, porque são jogos ao mesmo tempo, porque a atividade começa a ser incompatível, até porque coincide em horas de treinos, quando vou treinar, e, portanto, acabei, fui ao primeiro Mundial de Futsal e, nessa mesma época, decidi abandonar e já está. Não te arrependeste ainda? Sim, arrependi-me, tenho muitas saudades. Vou jogar com os amigos e, às vezes, vou com as jogadoras no treino. Até porque ainda és nova, não é? Tens 30 anos? 30 anos. Ou ainda tinhas alguns anos pela frente, não é? Sim, mas pensei que era o melhor acabar naquela altura. Agora tenho, não arrependimento, mas sinto saudades. Mas estou sempre na prática, portanto. No teu percurso profissional, Mara, contas com uma passagem pelo Futebol Clube do Porto, penso que de 5 anos, não foi? Que frutos escolheste desta experiência? Tudo o que envolve uma grande instituição. Tudo muito profissionalizado, tudo com ideias bem claras para o que pretendem dentro do clube. Eu estive na formação, estive com a formação dos mais jovens, mais jovens até infantis, entre Futebol 7 e Futebol 11. Tive a sorte de estar próximo das outras equipas que já estão no Nacional e entender como é um grande clube por dentro, que ideias terão que haver para haver uma formação de qualidade, que é aquilo que está a acontecer agora no Futebol Clube do Porto. E aprendi muito com todos os colegas e com todas as pessoas que estiveram, que estão nessa instituição. É fácil liderar mulheres, voltando ao Valadares Gaia? É fácil liderar mulheres, para quem tem capacidade para liderar. Mulheres ou miúdos, ou mais pequeninos. Liderar mulheres, elas têm uma paixão como os homens. Portanto, a partir do momento se parte disso, que é da paixão que elas têm pelo futebol. E a partir do momento se respeita, essas jogadoras tornam-se mais fácil liderar. E os objetivos que todas partilham, penso que é mais fácil liderar. Como é que é o ambiente no Balneário? O ambiente é muito bom. Nós tivemos algumas preocupações, porque havendo reforço da equipa, numa determinada altura, que foi em janeiro, traram muitas jogadoras novas. E a adaptação foi espetacular. Há brincadeiras que fazem, elas logo se entenderam muito bem. Houve uma jogadora que falei há pouco, tem muita preocupação com a formação, que começou todo o projeto, juntamente com o clube, que é a Ana Mateus, nós chamámos de Nocas, e que ela teve um papel muito importante no Balneário. Por além disso, a Edith Fernandes, que é muito experiente. Estas jogadoras, porque é capitão da seleção, muito experiente. E estas capitás, mais a Carla Couto, que são jogadoras que têm um papel dentro de campo, fora de campo, também muito importante. É grande relevo, não é? Sim, porque são muito experientes. E foi fácil juntar, quando elas foram para o clube, foi fácil ser um exemplo para todo o Balneário. Mara, queres-nos explicar um bocadinho como é que funciona esta estrutura do futebol feminino do Valadares de Gaia? Vocês têm os sénios, não é? E depois têm sub-18 e sub-15. Sim. Contam já com 80 atletas. Eu vi alguns em qualquer lado que vocês tinham uma campanha para chegar aos 100 atletas. Ainda está em vigor isso? Está em vigor. A estrutura está da seguinte forma. Tem o presidente, temos que falar sempre do presidente, José Manuel, que está sempre em ligação com toda a gente. Depois tem o vice-presidente para o futebol feminino, que é o Luís Filipe, que também é pessoa que está ligada à montra de talentos, é pessoa responsável e é o vice-presidente. Depois temos pessoas que estão próximas, que é o Sr. Jorge, mais próximas da estrutura do futebol feminino. A partir daí, nós temos a equipa sénio, temos uma equipa sub-18, muitas meninas que também algumas até já vão treinar as sénios. E temos uma equipa de sub-15, que são todas as meninas que têm 15 anos até nós temos meninas com 9 anos. Portanto, são todas as... E treinam todas juntas? Treinam juntas. Nós treinamos por níveis de desempenho. Portanto, as sub-18 são as meninas que têm melhor nível. Então, elas já estão com competições oficiais e têm competição oficial da EF Porto. As outras sub-15 estão num torneio Carlos Alberto e nós estamos a tentar agora chegar às 100 e a ver escalões de sub-13 e de sub-10. Ou seja, fazemos mais escalões, porque elas ainda treinam juntas, mas de acordo com o nível de desempenho delas e os treinadores adequam. Mara, o nosso tempo está a acabar. Queres deixar um apelo a todos os gaianenses para que apoiem a equipa de futebol feminino do Valadares no próximo sábado, frente a Leixões? Sim, deixa-se apelo. E deixava um último, que é que tragam as meninas para jogar. Este projeto, para que seja algo sustentado e que cresça no futuro, é formação, é pela formação. E eu deixo o apelo. E futebol já não é há muito tempo um desporto masculino, não é? Não, não. Eu penso que nunca foi, só na cabeça das pessoas. Quando tem mulheres a jogar, vim que é para todos. Pois, Mara, obrigada pela tua presença. As maiores felicidades para este projeto do Valadares Gaia barra montra de talentos, assim é que é, não é? Obrigada pela tua presença. Tá, obrigada. Conferimos agora os resultados e as classificações das equipas da Associação de Futebol do Porto. Decorreu este fim de semana a 23ª jornada do Campeonato Distrital da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. Dragões Sandinenses 1, Rio Tinto 2, São Martinho 0, Valonguense 2, Sobrado 3, Lixa 0, Candal 2, Alpendurada 1, São Pedro da Cova 3, Oliveira do Douro 1, Parafita 3, Baião 1, Barrosas 1, Nogueirense 1, Peruzinho 0, Cercedo 2, Canidelo 0, Irmezinde 1. Lídera o Lixa com 45 pontos, seguido do Parafita com 40. Nos 4 últimos lugares, Valonguense com 28 pontos, seguido do Baião com 24, Irmezinde com 20 e no último lugar o Peruzinho com 16. Na Série 1 da 1ª Divisão Distrital, jogou-se este fim de semana a 23ª jornada. Vila Caís 2, Lídera a tabela o Golpelhares com 61 pontos, seguido do São Félix da Marinha com 53, mais atrás o Valadás com 46. Nas duas últimas posições o Costóias com 18 pontos e no último lugar o Sporting da Cruz com apenas 8 pontos conquistados. Na Série 2 da 1ª Distrital, também se jogou a 23ª jornada. Lidera a classificação o Castelo da Maia, o Gens e o Citânia de Sanfins, todos com 39 pontos. Seguidos do Maia Lidador e do Aliança de Gândra com 37. Nas duas últimas posições, Atlético de Rio Tinto com 19 pontos e no último lugar o Folgosa da Maia com 17. Jogou-se este fim de semana na Série 1 da 2ª Divisão Distrital, a 22ª jornada. Sporting São Vítor 5, Marchal Gomes da Costa 1, Arcozelo 3, Os Lusitanos 0, Ramaldense 2, Águas Santas 1, Torrão 0, Medense 0, Desportivo de Portugal 1, Aldeia Nova 0, Estrelas de Fanzers 2, Inter Milheróis 2, São Romão 0, Sporting de Campo 3 e Melros 4, Atlético de Bilar 2. Lidera a classificação o Canelas 2010 com 54 pontos, seguido do Sporting de Campo com 46. Nos dois últimos lugares o Medense com 18 pontos e na última posição o Fanzers com apenas 2 pontos conquistados. Na Série 2 da 2ª Divisão Distrital também se jogou a 23ª jornada. Lidera a classificação o Pena Maior com 54 pontos, seguido do Liberação com 52. Nos dois últimos lugares o Passos de Gaiolo com 11 pontos e no último lugar o Sobreirense com apenas 7. Segue-se o espaço onde vamos comentar o fim de semana desportivo. Vamos dizer, Cancela Moura, boa noite, Cancela. Boa noite. Começamos com a polémica à volta do Boa Vista e do possível regresso à Primeira Liga. É verdade, esta semana foi notícia e é uma grande decisão para o Boa Vista porque efetivamente foi anunciada a prescrição do procedimento disciplinar que tinha ditado, portanto, a descida de divisão de Boa Vista. Isto põe um problema, os dirigentes do Boa Vista, nomeadamente João Loureiro, já veio a dizer que espera que haja aqui honradez, elevação, dignidade, até espera que seja a Federação a tomar a iniciativa de efetivamente poder indemnizar ou chegar a um acordo com o Boa Vista quanto à indemnização. Mas isto abre aqui também um problema para o Boa Vista, é que no plano desportivo, a tomar como certo as notícias que vieram ao público, com esta decisão ou com a prescrição deste procedimento disciplinar, o Boa Vista poderá eventualmente requerer a sua reintegração na Primeira Liga. Do ponto de vista desportivo, julgo que será muito complicado de um momento para o outro, um clube que tem lutado desde a Terceira Nacional e que está agora na Segunda B, às tantas montar um plantel e eventualmente ter capacidade para fazer vingar, portanto, em termos desportivos, uma equipa na Primeira Liga. Portanto, isto vai ser uma decisão, ou pelo menos esta decisão jurisdicional da Federação poderá trazer, de facto, uma coisa muito positiva, porque está mais perto o regresso à Primeira Liga do que aquilo que efetivamente era uma coisa que vem sendo reclamada pelo Boa Vista desde 2008, mas no plano desportivo pode ser um enorme desafio, o que deve ser muito bem ponderado, para que efetivamente o Boa Vista, até atendendo às circunstâncias que neste momento vive o Boa Vista do ponto de vista financeiro. Mas numa abordagem feita já pelo presidente da SAD, do Boa Vista e o presidente do clube, abordaram ainda não os aspectos desportivos, mas a parte das indemnizações a que entendem que o clube deve ser sujeito. Sim, mas o problema, e poderemos começar por aí, esta reintegração na Primeira Liga deixa também margem, naturalmente, para que o Boa Vista possa ser indemnizado, quer pelos danos desportivos, quer patrimoniais. Portanto, no plano desportivo seria a reintegração na Primeira Liga e quanto à indemnização por danos patrimoniais, dou-lhes só um exemplo. Por exemplo, em 2008 o Boa Vista tinha de direitos televisivos cerca de 4 milhões de euros, portanto na época de 2007-2008 era o valor que estava em causa. Mas não é só este problema financeiro, e é importante aqui dizer que João Loreiro não quantificou nem pediu, só mostrou abertura para que efetivamente a Federação pudesse ver discutida esta questão. É importante que, por exemplo, estes são questões que se vão arrastar durante muito tempo, e o problema de Boa Vista é muito mais do que só esta indemnização. Eu lembro que, por exemplo, o Gil Vicente, a União de Leiria, o primeiro por causa do caso Mateus e a União de Leiria por causa do apito final, têm dois problemas similares do ponto de vista de indemnizatório que continua a ser discutido e que não tem solução à vista. Quando eu falo no problema do Boa Vista, do ponto de vista financeiro, e se no plano desportivo estará em condições de poder reintegrar do momento para o outro a primeira liga, tem a ver com uma coisa que efetivamente também é pública e que também foi dado a conhecer pelos dirigentes do Boa Vista. É que eles dizem que o único problema não é este, que é de bem desta indemnização. O Boa Vista apresentou-se e está desde há uns meses, portanto, desde o ano passado, aderiu a um processo especial de revitalização, que é uma situação equiparada a uma insolvência, necessariamente com uma solução e com aspectos mais positivos, e reconhece neste momento que existe 50 credores com cerca de 48,3 milhões de euros de dívida. E o que é que é preciso para desbloquear essa situação? Isto é uma situação que teve que, este plano, pressupõe do ponto de vista jurídico a existência de uma insustentabilidade financeira por parte do Boa Vista. E aquilo que aqui está em causa neste momento é saber se o Boa Vista, perante esta situação difícil, aguardando com alguma tranquilidade e decisões favoráveis, isto de facto é uma decisão que cria alguma esperança de que o Boa Vista possa efetivamente voltar ao convívio dos grandes, nomeadamente à primeira liga, e até ter outro tipo de receitas, mas naturalmente, no plano desportivo, é questionável saber se, no espaço de alguns meses, o Boa Vista terá condições para integrar uma primeira liga com o grau de exigência que neste momento tem. Por exemplo, o Boa Vista, neste momento, está em condições desportivas, talvez um bocadinho mais difíceis do que o último classificado da liga, que é o Moreirense, porquê? Porque quer pelas rotinas e sobretudo por esta situação de insustentabilidade financeira que os próprios dirigentes deram a conhecer. Certo é que atrás desta reintegração no escalão máximo do futebol nacional, vêm também os patrocinadores e todas as consequências positivas daí, não é? Naturalmente, o regresso à primeira liga poderia ajudar a isto. Agora, não sabemos em que condições, e o João Loureiro também não quantifica o montante que gostaria de peticionar, ou sobre o qual poderia existir um acordo com a Federação, mas naturalmente que a Federação também não estará neste momento em condições de libertar de imediato, provavelmente, verbas tão significativas como estas. Portanto, eu julgo que o Boa Vista vai, apesar de uma decisão tão positiva, acho que neste momento deve ter em consideração um período de reflexão sobre aquilo que efetivamente seja a sua melhor decisão. Passando ao voleibol, o Sporting de Espinho impôs-se este fim de semana frente ao Benfica na luz. É verdade, neste momento é um resultado, diria, surpreendente, aliás, o Benfica é de longe a melhor equipa da modalidade, o Benfica continua em primeiro lugar, fruto até da atribuição de pontos na modalidade, quando existem cinco setes, mesmo que é derrotado, tem mais um ponto, e o Benfica, com este ponto, tendo levado pelo menos o jogo ao quinto sete, permitiu-se ainda estar em primeiro lugar da classificação. Mas o Sporting de Espinho é uma surpresa, porque nós até discutimos isso aqui no início da época, abria uma certa incerteza, alguma indefinição sobre a continuidade e a própria continuidade da secção de voleibol. Está visto que, de facto, o Sporting de Espinho, que é o clube com grandes tradições na modalidade e continua, de facto, forte, e não em uma equipa muito forte, eu tive a oportunidade de ver parcialmente o jogo, o Benfica entrou muito mal, perdeu dois jogos por 19,25, e o próprio Benfica teve uma recuperação tremenda, os jogos foram todos, os setes foram todos muito, muito, muito bem disputados, neste terceiro set o Benfica ganhou por 29,27 e, portanto, conseguiu o empate, e importa dizer que depois o próprio equilíbrio no marcador, no set decisivo, foi de tal forma que o próprio Espinho tem todo o mérito, naturalmente, por ter ganho na luz. Quem não tem essa opinião é o treinador do Benfica, não é? Não, não, o treinador do Benfica acha, e eu retiro uma relação um bocadinho diferente, quer o capitão de equipa, o Gaspar, quer o Jardim, o treinador, vieram dizer com alguma propriedade que o Benfica, isto provavelmente não é muito do conhecimento público, o treinador veio dizer que, por exemplo, tem vindo a treinar nas últimas semanas com o distribuidor júnior e outro juvenil, porque o distribuidor principal, só em vésperas deste jogo com o Espinho, é que ficou disponível, portanto, e o Gaspar, bem dizer, como capitão de equipa, que só eles é que sabem que têm sofrido com a questão das lesões, etc., porque a superioridade do Benfica, naturalmente, não está em causa. Agora, é importante aqui realçar o espírito de abnegação do próprio Espinho, que não é a primeira vez que ganha o Benfica este ano, e, portanto, inclusivamente, foi campeão ano passado e, portanto, o Benfica, obviamente, tem que se queixar de si próprio e, portanto, é dentro, no fundo, do próprio jogo que se podem realçar as qualidades das equipas e, nomeadamente, o Espinho, de certeza que se suplantou a si próprio para, efetivamente, poder ganhar o jogo. O José Jardim, o que veio dizer foi que, de facto, apesar de tudo, não conseguiram bloquear algumas ações do adversário, aliás, o Espinho, no bloco defensivo, pelo menos nos três ou quatro setos que vi, quer no bloco defensivo, quer nas ações atacantes, esteve muito bem. Não se deixou intimidar pelo próprio ambiente que, efetivamente, existe na Luz e penso que isto vai ser um campeonato, ao contrário do que se podia imaginar, que vai ser extremamente bem disputado. Nesta segunda fase, com as seis equipas que estão, neste momento, a disputar o Campeonato Nacional, o Benfica tem um ponto de avanço sobre o Espinho e tem dois sobre o Fonte Bastardo. E vai, na próxima jornada, vai o Fonte Bastardo e, portanto, o Benfica pode, eventualmente, ser surpreendido, mesmo tendo em conta o grau de qualidade da equipa e a solidez desta equipa, poderá, eventualmente, o título tombar para uma destas duas equipas, que também já foram campeãs no futuro, no passado recente. Tal como fizemos um balanço no último programa de 2012, o Benfica ameaça continuar a ter supremacia nas modalidades, não é? Eu penso que isso é uma aposta da própria direcção do Benfica. O Benfica tem, ao contrário do Sporting World Football do Porto, tem vindo a investir e a consolidar projetos muito interessantes. O de vôleibol é um caso, o do basquete é o outro. Por exemplo, a opção que fizeram por terem atletas olímpicos com o emblema do Benfica, como o Nelson Évora, como a Thelma Monteiro, como a Joana Vasconcelos, em distintas modalidades amadoras, conferem um ecletismo diferente ao Benfica e, naturalmente, o reconhecimento, em termos públicos, também é assim. O futsal é um exemplo acabado de uma certa hegemonia no plano nacional, em contraponto com outras decisões que, naturalmente, têm a ver com questões de ordem financeira e, até muitas vezes, estruturalmente, os próprios clubes estão organizados com alguma autonomia, em termos de secções de modalidade, como aconteceu com o Futebol Clube Porto, que chegaram à conclusão que o basquete não poderia, por razões financeiras, dar continuidade aos séniores ou aos profissionais este ano. Significa que, em cada momento, os clubes, naturalmente, terão que tomar opções que os levem a ter esta notoriedade, quer nas amadoras, quer também nos clubes profissionais de futebol. Nós também daremos continuidade na próxima semana. Obrigada e uma boa semana. Muito boa noite. Fica por aqui esta primeira parte do Fora do Jogo. Voltamos já a seguir a um curto intervalo. Até já. Fica por aqui esta segunda parte do Jogo.